Oi, meu nome é Andressa e eu vou contar um pouquinho da minha história com a São Judas. A minha história começou em 2018, quando eu me matriculei para poder cursar Direito na unidade da Paulista. Na época a unidade não estava pronta e ela seria uma das três unidades novas, né? Incluindo Santo Amaro e Jabaquara. Na época eu tinha acabado de sair do meu estágio e aí eu tinha... Estou sem dinheiro, precisei pegar dinheiro emprestado com o meu avô para poder fazer essa matrícula. Acabou que deu certo, fiz a matrícula e aí eu pensei, meu, se vai abrir campos novos, com certeza vai precisar de gente nova para trabalhar, porque mesmo que realoquem todo mundo, não vai ter gente suficiente. E aí foi quando eu comecei a ir todo dia na Moca para poder tentar uma oportunidade de falar com alguém de gestão de pessoas, para poder ter uma oportunidade de pelo menos conseguir fazer entrevista ou deixar um currículo. E aí eu fiquei um mês quase passando todos os dias na reitoria para poder ver se eu consegui essa chance, né? Pelo menos fazer entrevista. Na época eu não sabia que a gente tinha bolsa, sabia que nada. Eu só sabia que eu queria trabalhar na São Judas, porque fazia parte do meio que eu gostava, que é o meio educacional. Graças a Deus consegui fazer a entrevista. Passei e aí fui selecionada para poder ficar no campus do Jabaquara. Lembro que foi bem complicado, bem difícil, porque era duas horas e pouquinho da minha casa, de trem, ônibus, metrô. Mas não me arrependo de nada. Se eu pudesse fazer tudo de novo para poder ter a experiência que tenho hoje, com certeza voltaria. Foi uma oportunidade, um aprendizado para mim muito grande. Sou grata para caramba por todo mundo que eu conheci, que passou por mim, que me ensinou de alguma forma. E hoje faço parte da equipe do Butantã. E para mim é uma honra. Agradeço todo mundo que está comigo. É uma equipe maravilhosa. O pessoal acolhe muito, parceiro para caramba. E não mudaria nada. Minha história na São Judas é essa. Sou grata mesmo por tudo. E é isso. Minha história na São Judas é essa.